Escute, filho. Esta é a última vez que Deus irá te alertar sobre alguém com más intenções em relação a você. O nome dessa pessoa será revelado agora. E isso não é uma coincidência, mas sim uma revelação divina. Deus quer que você saiba que essa pessoa fala com você normalmente, mas tem intenções malignas contra você. Ela tem uma grande inveja de você e está prestes a quebrar sua confiança nos próximos dias. Essa pessoa se aproximou de você como um parasita, sempre buscando tirar proveito e te sugando enquanto puder. Quando perceber que você não tem mais nada a oferecer, ela simplesmente irá te abandonar. Ao contrário de Deus que está sempre ao seu lado, mesmo em momentos de angústia e nunca te abandona. Antes de revelar o nome, se você acredita nessa revelação, deixe um comentário dizendo, eu creio. Curta este vídeo e salve esta publicação para que você possa voltar. deixar seu testemunho nos comentários e compartilhar sua experiência. Essa pessoa é a terceira pessoa que aparece quando você aperta o botão do WhatsApp e vai em mais. Ela se passa por uma pessoa bondosa, leal, mas assim que tiver uma oportunidade, ela irá te apunhalar.